O rapaz que entra com a mochila, ela está vazia, fácil de carregar. Já nesse outro vídeo, o mesmo jovem sai da sala com a mochila cheia de objetos, difícil até de pôr nas costas. Segundo a polícia, ela está lotada de equipamentos eletrônicos do hospital. O rapaz é Gabriel Gasparini, ele tem 19 anos e é portador do vírus HIV. A polícia encontrou com ele todo esse material. Aqui tem estetoscópio, eletrocardiograma, monitores que servem para analisar os sinais vitais do paciente e eletrodos. Tudo isso vale em torno de 30 mil reais e foi furtado em pelo menos três hospitais particulares da capital. Ele se valia que era soropositivo, que é soropositivo, e entrava nos hospitais, abusando da confiança dos enfermeiros e médicos, e quando eles se distraíam, ele subtraía os aparelhos dos hospitais. O rapaz já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência e da polícia militar e acabou preso dentro de casa. Agora vai responder pelo crime de furto qualificado. Ele entrou no hospital por volta de uma da manhã, alegando que estava se sentindo mal. Ficou no hospital até por volta de uma e meia, no momento que ele saiu com os aparelhos amealhados. E em razão disso, devido ao monitoramento exercido pela PMI, algumas horas depois pela manhã, eles efetuaram o flagrante dele dentro da residência. Então, vamos lá.